E aí Como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, né, eu vou tá indo Ó, eu vou tá indo gravar um vídeo, mano, que é assim Eu não queria muito gravar nesse vídeo, não, mas Mandaram lá no meu Instagram uma sugestão, mano, desse vídeo pra mim E eu vou tá indo lá hoje fazer esse vídeo Ó, aqui, ó Hoje, ó Sábado, 4 de julho, 1h27, mano Ó, já até baixei o aplicativo aqui, ó Vamos abrir Aí, ó, tô abrindo pela primeira vez É, bom, mano, já configurei o aplicativo, tá totalmente configurado Eu vou pesquisar aqui em casa mesmo, três lugares pra mim ir Então é isso, mano, eu vou pesquisar aqui agora Só não vou mostrar aqui, porque aqui, tipo, tem tudo, né Tem endereço, tem tudo aqui, eu não quero, tipo, nem mostrar endereço de terceiros, né, mano Então é isso, eu vou pesquisar aqui agora e volto depois Então, mano, eu já passei da casa do João Vitor Acabou de apitar, mano, eu vou ficar gritando E a mulher começou a falar dele, eu falei, o quê? Eu vou vazar daqui Tomara que esse bagulho leve a algum lugar, né, mano Porque eu tô achando que isso aqui é só uma farsa só Mas é isso, bora Mano, então tudo leva a crer que eu acabei de chegar no lugar Deixa eu parar a bike aqui E tudo tá levando a crer, mano, que é bem aqui, ó Tipo, aqui, só que aqui não tem nada, mano, ó Tem pra lá e tem pra lá Lá na frente tem uma estradinha que passa aqui atrás Eu vou subir aqui agora pra mim ver Se eu conseguir subir, né Porque aqui o mato tá cru Nossa É, mano, eu subi aqui e não tem nada mesmo, não, ó Tem esse bagulho aqui só E eu coloquei, mano Todos que eu fiz eu coloquei em anomalia E pensei em alguma coisa, tipo, morte, essas coisas Tem um mato aqui, mas ali atrás tem uma estrada E tem só isso aqui também, ó Pra não escavar E eu, hein, não entendi muito bem, não Vou pegar a bike agora Vou subir nesse ciclo O áudio deve tá cagado já, mano Mas eu vou pegar aqui na frente Tem uma estradinha bem aqui na frente Aí eu vou pegar a estrada aqui agora E vou tentar entrar por trás do lugar, mano É, mano, eu vim andando aqui Nossa, minha câmera tá até torta Mas eu vim andando aqui E saí nessa rua aqui, ó Que ali não tem saída Aquele muro azul ali acabou E olhando pelo mapa, mano O bagulho tá bem aqui Tipo, a localização tá dando aqui, ó Só que lá atrás, sabe E não tem entrada pra lado nenhum aqui, não, mano Então eu vou pegar Vou voltar embora Vou na segunda localização Que tá muito longe daqui Muito longe mesmo E vamos ver o que dá na outra localização, mano Primeiro lugar já deu ruim Vamos pro segundo pra ver se dá alguma coisa Então Até na hora que eu estiver chegando no segundo lugar Então, mano Cheguei aqui na segunda localização E, meu amigo Aqui sim, mano É um lugar sinistro Porque, ó Tipo, ó Eu entrei daqui, né Eu entrei daqui, ó Tem um milharal aqui Aqui tem milho Aqui tem milho, mano Tá seco Quer dizer que o quê? Que o milho tá abandonado E, ó Eu entrando Tem aqui, ó Um poste Com uma luz, ó Tem até uma lâmpada ali, ó O poste Vem no pé do poste Tem essa pilastra aqui, ó Tipo, um pilarzinho, mano Pesado pra caramba Tem uma garrafa Eu parei minha bike ali, mano Porque eu entrei aqui Eu entrei e já dei uma olhadinha, mano Porque eu fiquei com medo Quer dizer, tipo Alguém pra lá, sabe Mas aí, mano Tem esse latão aqui E aqui, ó Que eu fiquei cismado de ver, mano Tem esse daqui, ó Ó Esse daqui, ó É um couro de tatu, velho Ó Mano, isso é um couro de tatu Tatu, mano Animal tatu Couro de tatu Nossa É uma casca Olha aí É um casco grosso, mano Olha ali Tipo, não é um couro, mano É um casco Tipo, um casco mesmo Ó, tem mais algumas coisas aqui, ó Aqui atrás do milho Tem Ah, mano Tem uns tijolos aqui Tem que tomar cuidado com o chão, velho Credo, mano Que susto Tem uns bagulho aqui Tem ali Aquele toco Parece que usaram pra sentar, ó Aqui, bem aqui Tem um toco Uma pedra E tem um Um Uma tomadeira aqui, assim, ó Parece que usaram pra sentar Vamos olhar pra cima Na mangueira aqui, ó Vai que aparece uma cobra Ó, resto de telha, mano Não tem muita telha quebrada aqui, ó Nossa, velho Quanta garrafa Me... Oi Oi, aquilo ali Mano Olha aqui Tem um trilhinho aqui, ó Que leva lá pra trás, ó Sai aqui no eucalipto Mas olha Isso aqui tem res de madeira Corote Bagulho ali, ó Ó, quanta garrafa de vidro tem aqui, ó Oi Oi ali, mano Me parece ser tudo garrafa de vinho Mas olha aqui, mano Por trás das mangueiras aqui Que eu achei, velho Um bagulho aqui Parece um forno Pô, tem muita cara de ser um forno Esse daqui, ó Esse daqui eu não sei o que é não Isso aqui parece só um buraco Mas aquilo ali é um forno, hein, mano Tem um cachotinho de madeira Olha a estrada do eucalipto aqui Que bizarro Que sinistra, mano Desce aqui, ó Vai embora pra lá, velho Mas olha aqui É um fornão mesmo, mano É um forno De tijolo, ó Olha aqui atrás, ó Achei que era chaminé, hein, mano Vou dar uma olhada ali pra baixo agora Mas isso aqui é estranho, hein Mano Tipo assim Eu duvidei desse bagulho, mano Eu duvidei muito dele Mas ele me trouxe isso aqui, mano Eu nem mostrei a localização ou nada Pode ficar muito chato, repetitivo Mas meu amigo Que mais garrafa de vinho É que é um garrafão de vinho Agora ali eu não sei se é de pinga Sei lá, se é cachaça Não sei Nem sei se tem diferença de pinga pra cachaça Mas olha, tem uns bagulho caído aqui, ó Ali tem um resto de caixa d'água Daquelas caixas d'água de zinco antiga, né Tem mais coisa ali Vou ver se por trás tem como eu chegar A bairra ali ninguém vê, mano Ali ninguém vê a bairra Aqui, ó Tem uma passagem aqui E, ó E parece que passa Aqui tem um rastro bem aqui, ó Aqui passou, ó Tipo, bem aqui, ó Bem aqui onde eu tô, mano É, aqui não tem nada, não Ó, aqui tem rastro de coisa passando Mano, que bizarro Nunca vi isso daqui, velho Na minha vida Nunca vi esse lugar na minha vida, mano Cê tá aí, maluco, duro Vou tentar ir por ali, ó Pela bicicleta Pra volta, mano Mas, ó O trilzinho aqui tá bem batido, ó Aqui é um lugar sinistro, mano Ó, então tô indo pra cá A gente viu ali tudo Agora tô indo pra cá, ó Viu o couro de tatu Minha bike tá aqui encostada Eu vou pra cá Tem umas bananeiras aqui, ó Ó, tem mais garrafa Tem um poço Nossa, mano Agora arrepiou, velho O poço tá aberto, mano E sabe o que que eu fiquei pensando No randonauro? Acho que eu coloquei anomalia E pensei em morte Bagulho bizarro Essas coisas, mano E eu achei um poço, velho Um poço, um poço Caraca Ó, tem um poço Tem um vaso aqui, ó Nossa, tem uma tinta aí de aranha bem aqui, mano Deixa eu ver pra cá Nossa, tô com medo de pesar aqui, ó Tem algum bicho de baixo Tem que passar aqui por baixo daqui Ai, passei cegado Deixa eu ver se não desmanchou Não, não desmanchou, então Ó o vaso aqui, ó Bananeira Ó, tem um cacho de banana aqui, hein Se tivesse quase no tempo Quem sabe ele vai mandando pra mim Debaixo da salona aqui É um perigo, mano Eu vou chegar nesse poço aqui pra ver Tá, pega, ó Tá rachado isso aqui, hein Nossa, tá cheio de coisa ali no chão Mano, não vou ficar cortando muita coisa Pra não dizer que é mentira minha Caso aconteça alguma coisa aqui Sei lá, velho Pronto, lanterna Olha lá Mano Aqui dá pra ver agora, ó Olha lá Cheio de lixo Ele tem um buraco pra cá, ó Mano, que sinistro Agora vai ver pra cá O que que tem pra cá? Aqui não tem nada Tem uma árvore caída ali Aqui não tem nada Ah, tem garrafa de vidro jogada pra todo lado Mano, eu tô me arrepiando aqui De verdade Eu pensei em morte E eu caí aqui Ó, tem mais garrafa aqui, ó Tem mais saco de Saco de pano ali, ó Mas agora eu fico pensando Tipo assim, ó Eu pensei com lugar de morte Essas coisas E eu vim parar aqui Na segunda localização Mano, eu tô com medo pra caraca daqui, velho Chega até me dar uns arrepios Mano, ó Que lugar sinistro Isolado Tem uns bagulho Tem um forno Tem um coro de tatu Tem um poço ali, mano Mano, eu tô olhando aqui Parece que tem um telhado bem ali É um telhado de uma casa, mano Quer ver? Deixa eu andar procurar Mano, realmente Não dá pra vir na câmera Realmente Tô tentando procurar um jeito Pra mim olhar, mano Putz Daqui eu já perdi totalmente a visão E mano, não dei nada De entrada ali na frente Susto, velho Susto, velho Foi a folha, mano Nossa, eu tava olhando aqui Aqui tinha uma madeira Aqui, ó Tomei um susto com a folha, mano Nossa, eu não posso vir Nesses lugares sozinho Nossa, tá cheio de espinha aqui, doido Olha aí quantos espinhos no meu tênis, mano Sabe o que que eu vou fazer? Vou catar minha bike, mano Vou dar um fora E um outro dia Um outro dia Eu vou voltar com alguém aqui, mano Que eu vou entrar nesse mato aqui Mas vai procurar aquela casa ali Porque sozinho, mano Sozinho eu não vou Aí, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Dá pra ver, dá pra ver Ó aqui, ó Ó o telhado aqui, ó Olha lá, azul lá é a caixa d'água Ó lá atrás, lá o telhado Ó, esse aqui é telhado E aqui é a caixa d'água Ó, deu pra ver Tá desfocado, mas deu pra ver Então, mano Isso quer dizer que realmente Tem uma casa aqui Que realmente Tem algum mistério aqui, mano E o Randonautica mostrou Que eu tô sozinho, mano Tô com medo já Mas é isso, mano Até Daqui a pouco Se eu achar mais alguma coisa Então Fui Lugar sim, listo Mano, eu tava indo embora Aqui, achei uma calça de mulher Tipo, bem na beira da entrada aqui Não vou mostrar a entrada Pra não dar a descrição do lugar Mas, ó Tem uma calça aqui de mulher, ó Ah, sei lá, mano Acho que é de mulher Porque Por conta desse detalhe aqui, ó Uma calça E tem, mano Esse saquinho aqui, ó Ah, não vou tocar nisso não, véi Deixa eu ver se eu acho Um garrafãozinho Tem Ó, tem uns ferrinhos aqui, ó Aquela Aqueles babu que calheiro usa, ó Aquelas espadinhas de calheiro, ó Ó Tá vendo? Não acredito nisso, mano Eu vou vazar embora daqui Vou embora agora Véi, que medo Que tá dando esse lugar aqui, mano Então, mano Acabei de chegar agora aqui Na última localização Que eu pesquisei três localizações Só que duas, mano Foi coisa de anomalia Coisas de terror Na última coisa Eu coloquei em pseudo Quem viu o aplicativo aí vai saber, mano Eu não aconselho ninguém A baixar esse aplicativo aí E sair navegando pelo mundo lá fora Mas Na última Eu coloquei em pseudo E pensei, tipo, em uma coisa boa Pensei, tipo, assim É o passarinho Obrigado Eu pensei, tipo, assim, mano Ó Eu já fiz duas coisas ruins Então, por que não Pensar uma coisa boa Uma coisa que eu curto muito, mano Que é o quê? O nascer E o pôr do sol E eu, mano Então eu mentalizei muito O pôr do sol E o lugar me trouxe até aqui E, mano Aqui É o lugar perfeito Pra ver o pôr do sol Pena que eu vim É Cedo demais, mano Agora ainda é Quatro horas ainda, mano É quatro horas ainda Aqui é o lugar Aqui é o lugar perfeito Pra ver o pôr do sol Porque, ó Ó, tá vendo, ó Vento gostoso, né Que tá um ventinho bom E, ó Tipo, aqui tem o último bairro Mas, ó Você vê longe, ó Você vê as montanhas lá atrás, ó Ó, lá atrás Ó, você vê muito Aqui vê bastante longe, ó Lá E lá pra trás também, ó No Paraná Tipo, lá atrás tudo Vê tudo lá atrás, ó E aqui É que não dá pra ver aqui Mas vê tudo lá pra trás Mas é isso, né, mano Esse foi o vídeo, né Se você gostou Já sabe o que tem que fazer Deixa aí Deixa o like Se inscreve Eu vou mesmo, mano, um dia Pegar ele lá naquela casa Desse lugar que eu fui Mano, que bagulho sinistro Eu vou pegar mesmo E vou um dia lá naquela casa Pra ver o que que tem lá Só vou chamar algum primo meu Pra ir comigo Porque sozinho eu não vou Então, mano, esse foi o vídeo, né E eu já queria estar Mandando um salve aqui também Pro Fernando Biral Que pediu um salve aí Pra sua filha Maria Sofia Então, Maria Um salve aí Tamo junto Muito obrigado por assistir os vídeos Muito obrigado mesmo De coração E também um salve aqui Pro João Vitor Xisto Mano Um salve aí Valeu por acompanhar o canal Tamo junto A todo mundo aí Que acompanha o canal Muito obrigado mesmo Vocês são importantes demais pra mim E é isso, né, mano É nóis Tamo junto Até a próxima E é isso, né Se inscreva no canal.